Salve galera do Clãs! Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day! Eu venho trazendo o primeiro vídeo do plantão do Dark! Eu ainda vou montar um esquema muito louco aí, beleza? Vai ser o primeiro plantão, uma notícia importante que a Kefira acabou de lançar aqui no site dela, Facebook, beleza? Eu vou ler para vocês aí, tá ok? E é referente aí a várias reclamações que estão acontecendo de jogadores perdendo as suas contas aí no jogo, beleza? Então vou trazer essa informação para vocês aí, vou ler aqui o que eles disseram. Sobreviventes, valorecemos cada um dos nossos jogadores. Para nós é importante que cada um de vocês possa desfrutar do nosso jogo. É por isso que gostaríamos de relembrar algumas regras simples que lhe permite salvar as suas conquistas no jogo. A primeira delas. Verifique se a sua conta está conectada ao seu perfil Google Play, o Game Center lá né, Google Play Games. Se não, então você deve ir às configurações do jogo e carregar no botão conectar. Isso irá manter as suas armas de longa duração e o saque valioso são e salvo. A segunda informação aí, não recomendamos que jogue o jogo em vários dispositivos usando uma única conta. Caso contrário, você pode perder alguma parte dos seus recursos ou até mesmo todo o progresso. É melhor garantir-se do estresse indesejado. Terceira e última opção ali, e acima de tudo, pedimos que não apague os dados da aplicação ou reinstale o aplicativo. A menos que seja necessário o truque de limpar dados, claro, é o pior inimigo de todos os sobreviventes, pior ainda que os zumbis. É a causa mais comum da perda de progresso. Esperançosamente, você nunca vai encontrar este problema, mas se o fizer, entre em contato com a nossa equipe de apoio o mais rapidamente possível. Você pode fazer isso tocando em um botão especial nas configurações do jogo. Cuide-se e tenha uma ótima semana. Então, a notícia é essa, vou deixar aí na descrição todos os links para você poder estar entrando em contato com a Kephyr. E bora lembrar que dentro do jogo tem a opção lá de suporte e você consegue entrar em contato com ele também, caso estiver com esse problema. Então, eu sou o Douglas Bullet, finalizando mais um Plantão do Dark, e até mais, fui!